Tchutchucos e tchutchucas, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo do tchutchuco que já está surgindo E aí pessoal, se estão gostando dessa minha cara nova, eu tentei deixar assim eu com essa carinha de desenho animado Porque são uma série de vídeos de animação, então eu acho que se enquadra bem melhor aqui nesse momento E eu estou adorando fazer isso, espero que você também esteja gostando Esse vídeo de hoje é muito legal, porque é exatamente como eu sinto quando a gente emana o amor A gente parece que solta coraçõezinhos assim Coraçõezinhos para todos os lados, é lindo isso né, quando a gente solta corações Parece que você vai andando assim, vários coraçõezinhos na sua frente Não é bacana? Eu acho isso incrível E nessa animação de hoje é exatamente isso que acontece Só que tem uma pessoa no meio ali, vocês vão ver a animação Então assista aí pessoal, depois eu volto para conversar E aí Tchau, tchau. 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 amigos e minhas amigas tchutchucos e tchutchucas, se você gostou deixe um curtir se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, para dar aquela força estou precisando pessoal, meu canal está crescendo então dá uma força se você ainda não se inscreveu se inscreva aí no canal do Palácio Tchutchucos ative o sininho das notificações sempre que eu postar um novo vídeo você já vai ser notificado e já vai ficar sabendo muito obrigado mesmo de coçarão, muitos coçarões para você um forte abraço, grande beijo, fique com Deus, fique em paz, com muitos coçarões em sua vida e tchau, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo tchau 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 tchau